Eu sou tudo aquilo que a favela só ensina As ruas de guarulha, as crianças fazem barulho Que orgulho é sério, mano? Elas não podem me ver Os quebrados me respeitam As chazinha me admira, querem me chamar de genre E eu posso provar você Vem geral pra trás Vem geral pra trás Pode levantar a mão que é pit do Racionário Vem geral pra trás Aê, só pra inspirar os MC é É batalha dos estudantes Essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue Essa é batalha dos estudantes Essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue Pit é do Racionais Por isso eu vou te ganhar Com os simples passos ideais Sabe por quê? Rimando né mano, pode crer Agora no pit do Raiz Eu acabo com você Não é Raiz Mas rimando né mano, você sai Por isso eu trago rima e construo igual um Zaz Mas hoje eu trago Rimapou as vasco com o Celo A diferença é que você vai para o céu Você vai com o Celo Demorou é isso que eu faço Você falou de passos Sabe que eu te amasso Pois contra o Breno Você não mantém seu versado Sua rima é faz tanto sentido Quanto um com passos fazer quadrado Então se eu fosse você Eu pensaria em uma rima melhor Chegasse e mandaria Pois bom que é o pior E perde na reveria E será que o universo paralelo com o Breno Do Shade aguentaria? Eu não aguentaria Eu não aguentaria Porque com o passo faz quadrado Quando você não vive uma teoria Sabe qual que é a diferença? É que eu rimo todo dia E eu faço isso pela imaginação Não geometria A questão de teoria Você vai entendendo Faz até uma fusão com hoje Que tava até chovendo Mas sabe por que rimando? Cê tá na encolha É igual a questão da chuva Fala água faz espumo Difícil é sair da bolha Difícil é sair da bolha Que manda é claquete Pra você sair da bolha A chuva vai ser canivete Aê, sem maldade Rimando hoje paro Hoje é canivete Eu te acordo Sangalo Chuva de canivete Ouvir você é uma tortura O que que é uma chuva de canivete Pra quem vive no mundo de hora de aventura Tá vendo quando você não entende Rimando O baile tá uma uva E é a mão do Jake Que hoje vira guarda-chuva Barulhos pra esse round, família Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Shade Faz muito barulho Barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Breno 1x0 E tudo que vai Volta Tá com o bar da chuva, Dom Aninho, ali, ó Tô Entrega pra ele Lógico E aí, família Vamo vir naquela vaga Vem, vem, vem E aí Calma, calma Calma que esse beat demora pra virar Quem nunca fez a luta nesse beat? Vem, 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 vem Bom dia Deligência Faz apoio Olha o flash Mata esse cara no trash Mata esse cara no trash Faz apoio Olha o flash Gerr é a cinti do trash Gerr é a cinti do trash Yeah Yeah Uou Cê falou de canivete Só que eu faço o verso agora Sai, improvisando O canivete que eu tenho é butterfly Já que você perdeu, então sai voando Já que o meu canivete é butterfly É de manobra Rimano, cê sabe que agora que eu sou verdadeiro Não sei se tá certo a conjugação Não estaciona a rima, então chama seu manobreiro Rimano, só que você vive no sombreiro Pois, cê não tem sombra Rimano que é destreza A sombra que você teria é a minha estratégia Chikamaro, ó o balão na sua cabeça Só que, mano, é difícil cê entender o que eu vim pra te falar que é difícil você Desconstruir O que eu vim pra construir você não vai intercalar Por isso eu mato esse tipo de MC Ele fala até que ele é butterfly Por isso eu te bato fazendo rima pesada Percebe que eu tenho conceito Butterfly hoje é borboleta Nem sinto borboleta Para as suas rimas ter efeito Alô Você tá ligado que eu vou ter que te explicar E você falou até da minha sombra E falou que ela talvez você não poderia encontrar Sabe qual a diferença, né, meu mano? Eu faço rima muito boa E percebe que hoje eu tô futo É claro que você falou até da minha sombra Eu sou o Shade A sombra tá no meu fulgo Sabe qual que é a diferença, mano? Você não percebeu Que rimando eu mando de uma vez Se você quiser rompir Ou talvez numa rima Você pode aprender um pouco de inglês No quesito batalha Então cê vai virar o gata jato Sabe por que rimando eu vou improvisando? Efeito borboleta é asas Então se prepara Asas batendo Vai decolando Mano, você fala até essas fitas Só que eu faço o verso que é bom Você é um baba ovo Na verdade é efeito Mandela Matei semana passada Eu tô matando de novo? Esse cara tá falando Até de decolando Por isso né, mano Que eu vou ter que te explicar Tudo bem Esses caras falam Que pra chegar no céu Talvez eu precise decolar Só que a diferença é que Eu sou avião da Chapecoense E mando hoje é o papel Por isso que primeiro Eu tive que cair Pra depois eu ter a chance De chegar no céu Essa foi boa Mas Sabe eu faço infelizmente Contra mim cê tá à toa Pois Nessa batalha agora Cê perdeu já Já que o quesito pra você É avião Pois Nessa batalha agora Que eu não peco peco O avião no meu caso Só se foi estilingo Hoje se você perde Nesse ringue Na sua testa É teco teco Não é teco teco Você tá ligado Faço rima boa E eu vou ter que te explicar É claro que é teco teco Só que você não tá no CS Então já para Talvez de atirar Sabe por que? Hoje pode ser um teco teco Eu faço rima boa E eu vou ter que te dizer É teco teco Então abaixa a cabeça Que deu terceiro E eu já tô de AWP Terceiro 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 Cê colocou? O cara já tirou para o ímpar E aí quem começa? Batalha de MC Prenos começa Dois versos quatro vezes Certo? Yeah Yeah Chocão Chaco É assim ó Eternizando o sabotage Sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Opa e coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Contra o Breno sabe cê não contemplou Falou até de CS pra você É Farin da Rol Entra pro Faustão Você é o Farin Errou Vai morrer de flechada Eu sou o Farin A Rol Sua rima é a russa Eu sou Farin De roleta russa A diferença da sua É que eu chego te matando A cada verso que eu tô construindo E fazendo E fazendo Mas não tá desenvolvendo Pois sua rima é um circo Então cê só rima horror Já que cê falou de roleta russa Rima é buça Pois o Breno é cultura Só batendo nos tambor Só batendo nos tambor E mando então pode pra Trago a rima muito monstro E eu vou ter que te explicar Você bate no tambor E eu mando no instrumental Nós é cultura brasileira Nós bate no carnaval Cê bate no carnaval Tá tranquilo Eu faço verso que é bom agora Cê sabe já assimilo Pois no carnaval Esse é o versado Cê toma mais call que desce redondo Mas como cê foi pro bloquinho NÃO LARGA ESSE SEU FLO QUADRADO Oooooooou Tô no caminho Mas é claro que somente Eu dei novo em bloquinho Sabe por que eu não sou quadrado em campo E não sou carnaval Porque eu sou zagueiro E eu vim pra ser carvajal Cê falou até de bloquinho Te mato sem repeat Então vai jogar tetris Tenta encaixar no beat Tá vendo como cê não pega A rima é tão boa Cê tenta acreditar mais Cê mesmo nega Tá vendo como esse cara passa sufoco? É bloquinho, eu encaixei no beat, seu louco. Aê, sem maldade, eu vou ter que te explicar. Essa rima teve que entender, mas pode parar. Palminha, palminha, palminha. Aê, esse foi o terceiro round certo. Vamos por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho. Barulho pra quem gostou das rimas do Shade. Breno, próxima fase. Boa noite.